Olá, minha gente! Muito boa noite! Que coisa boa! Hoje é 11 de maio, estamos aqui ao vivo às 18h30 em ponto para fazer essa live maravilhosa, para fazer esse show todo acontecer, que é a peça do quadro Jolie e o lançamento das nossas lâminas. Sejam todos muito bem-vindos quem está chegando por aqui. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, viu? Eu sou Roberta Noia, sou especialista na arte vintage e amo o que faço. Sinta-se à vontade, pois a sala é sua, viu? E você que está assistindo essa live aí, depois ela vai ficar gravada aqui, para que você possa aproveitar bastante desse momento gostoso, viu? Porque esse momento é nosso! Muito boa noite! Eu já vi aqui umas carinhas aqui que eu já conheço. Solange Maia, meu amor! Minha Sandrinha Silva querida já está aqui. Gelva, minha linda! Muito boa noite! Quem mais está chegando aqui? Eu estou vendo uns rostinhos aqui que eu já conheço. Vamos lá, boa noite! Já vão me falando aí de que cidade vocês estão falando, se tem alguém aqui que é novo. Eu estou aqui tentando entrar aqui no outro, para mim poder ver os comentários. A Lili chegou, Eliana Maria também, a Kátia também está aqui conosco. Muito boa noite! Muito boa noite! Quem está chegando? A Érica também está aqui. Muito boa noite! Boa noite! Quem mais está chegando aqui comigo? Olha, a Solange de Araruama já falou hoje comigo. Boa noite a todos que estão aqui. Já peço que vocês possam compartilhar essa live, viu? Porque eu estou fazendo essa live com muito carinho para vocês, porque vocês merecem. Agora sim eu estou vendo os comentários. Madelaine, querida, boa noite! A Nadir também está aqui conosco. A Janaína, a minha querida Fabrícia Bispo, a minha Sandrinha Amara também chegou aqui. Muito boa noite, gente! Olha, eu confesso que hoje eu estou um pouquinho nervosa, viu? Porque são muitos preparativos e não é fácil estar aqui, hein? Boa noite! Isso mesmo, Madelaine, compartilham bastante, tá? Porque vocês compartilhando aí nas redes sociais de vocês é uma forma de nos ajudar aqui a divulgar esse trabalho aí maravilhoso que é feito com tanto carinho para todos vocês, viu? Que eu me dedico muito para isso. A Luísa Nunes. Luísa, minha flor, muito boa noite! A Sônia também está aqui, ela é de Leme, São Paulo. A minha querida Tam também chegou aqui, que tem um pouquinho de delay, mas dá para ver aqui todo mundo. Minha gente, vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Falem aí para mim se a imagem, se o som está bom, contem aqui para mim. Falem aqui se está tudo ok, se vocês me ouvem bem. A Rosina também chegou. Muito boa noite! Engraçado, gente, hoje eu estou conseguindo ler os comentários daqui, porque eu vim com outro telefone, porque semana retrasada eu não consegui ler os comentários de vocês. A Marie também está aqui. A Selma também chegou. Oh, gente boa! Todo mundo aqui, isso aí, gente. O meu menino também chegou. Meu menino Marcelo, muito boa noite! A Socorro! Isso aí, gente, vamos compartilhar. Se você aqui está... Tem alguém aqui pela primeira vez? Fale para mim se tem alguém aqui que está aqui pela primeira vez. Me fale, minha gente. Ah, sim! A Gelba falou que está tudo ótimo e eu estou elegante como sempre, gente. Mas, ó, sai daqui, vou buscar a Sofia na escola. Corro, vem tomar meu banho, me maquiar, deixar o cenário todo pronto aqui para vocês. Não é fácil, não, mas é gostoso, viu? É uma adrenalina boa. Muito boa noite a todos. A Andrezinha também está aqui conosco. Gente, hoje é uma live muito especial, tá? É do quadro de Olí e do lançamento das nossas lâminas de seda, né? Então, eu tenho uma novidade também para contar, mais uma novidade. Mas, assim, vamos em doses homeopáticas, porque senão, né, a gente não aguenta. Porque é muita novidade, é muita coisa boa acontecendo, viu? Então, se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu acredito que todos aqui já são inscritos aí no meu canal do YouTube. Gente, não esqueçam de se inscrever no canal. É importante que quando eu colocar um vídeo lá, que vocês façam comentário. Gente, eu procuro responder a todos os comentários. A todos. Quando passa algum comentário, a minha equipe Beto, ó, você esqueceu de responder essa pessoa. Aí eu vou lá e respondo. É um tempo que eu me dedico a vocês. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo um comentário. Eu fico muito feliz quando eu vejo que as minhas queridas e os meus queridos compartilharam. Eu fico muito feliz em ver vocês reproduzindo aí a peça que eu me proponho a ensinar a vocês com tanto carinho, com tanto amor, com tanta dedicação. Porque esse é o meu propósito. É vir aqui e levar um pouquinho de amor, um pouquinho de alegria pra vocês. Isso pra mim é o mais importante, viu? Então, eu gostaria muito que vocês pudessem se inscrever no canal. E também, Angela, querida, boa noite. Ai, gente, só o Marcelo. O Marcelo tá aqui fazendo um comentário assim maravilhoso. Então, eu peço pra vocês também que fiquem aí, gente, no grupo VIP. Quem não está no grupo VIP, a Carlinha vai estar colocando aqui. Não deixem de participar do grupo VIP. O grupo VIP, gente, não é um grupo interativo. Ele é um grupo pra avisos. E, né, teve um fato aí que aconteceu que eu vou contar pra vocês aqui o que aconteceu no grupo VIP. E que quem estava lá dentro do grupo VIP teve essa grande oportunidade primeiro, viu? Então, hoje nós vamos lançar. Eu vou falar aqui sobre as lâminas de seda, né? Eu sou a segunda pessoa a representar, né? A segunda pessoa que representa a empresa Latiendita. Latiendita, que é argentina. É uma empresa argentina aqui no Brasil. Vocês sabem que é com muito carinho, muito respeito a todos vocês. que eu sempre procuro trazer produtos maravilhosos. Muitos que me conhecem sabem que o que eu gosto eu falo e o que eu não gosto, a tia também fala. Então, por isso que eu sou livre aí pra usar o que eu quero, viu? Eu já vou dando boa noite a todos que estão chegando depois. E compartilhem bastante, ó. Muitos likes e corações. Que a tia merece, viu? É um Facebook que gosta. Então, eu tô representando essa empresa maravilhosa. Que ela tem produtos, assim, incríveis. E foi com muito, com muito esforço, com muito sacrifício. Eu consegui trazer as lâminas pra cá. E vou trazer alguns outros produtos em breve. E foi uma empresa que me acolheu com muito carinho, com muito respeito. E se apaixonaram pelo meu trabalho, né? Porque a identidade é muito importante. E eu trouxe as lâminas pra vocês. As lâminas de seda vintage. E agora eu quero falar, eu vou apresentar essas lâminas pra vocês, tá? Mas aí eu quero falar o que ia acontecer. Na segunda, quem é VIP é VIP, né, gente? Quem é VIP sabe de tudo primeiro. Quem é VIP recebeu a foto da live ontem. Recebeu o kit da live, né? Pra conhecer o kit, pra quem quiser adquirir. E na segunda, eu lancei as lâminas no grupo VIP, tá? Na segunda eu lancei. E o meu propósito era hoje, a quarta-feira, lançar aberto. Pra quem não faz parte do grupo VIP, pra quem não está lá. E o que aconteceu, gente? Foi que as lâminas esgotaram em menos de 48 horas. Olha, eu sabia que a lâmina ia ser um sucesso. Isso eu tinha certeza. Mas assim, eu tenho uma expectativa muito grande, né? Porque eu conheço, eu utilizei o produto. Mas eu não pensei que ia acabar tão rápido. Então eu tenho aqui em minhas mãos apenas 10 lâminas. Todas elas foram escolhidas por mim. É difícil escolher porque é uma mais linda que a outra. Eu sei que tem muita gente aqui que já adquiriu as suas lâminas. Já me chamaram lá. Mas não se preocupem, tá? Eu já entrei em contato com a empresa. Eu já estou fazendo um novo pedido. Mas como é que eu vou trabalhar agora, tá? Para vocês que estiverem lá no grupo VIP, tá bom? É, vocês precisam estar lá. Não é um grupo que eu sei que às vezes muitas das pessoas... Gente, deixa eu só baixar um pouquinho o ar aqui que tá um calor danado. Ah, melhorou. Ui, eu sei que... Gente, olha só. O grupo VIP, Carlinha, tá escrito Roberta Noia, né, Carla? Digita lá na sua lupa do WhatsApp, grupo VIP Roberta Noia. Então vai aparecer lá, Carlinha. Depois você... A Gelba fez uma pergunta aqui. Depois você explica para ela, tá bom? Então, o que que acontece? Vocês... Ela sempre... Ela manda. Chega mensagem para vocês toda segunda, né? Quando sai algum vídeo no YouTube, chega para vocês. Na verdade, todas as novidades chegam para vocês primeiro no grupo VIP, tá? E aí, o que que eu vou fazer agora? Como eu já comecei a fazer hoje de manhã. É... Vocês vão fazer uma pré-compra. O que seria uma pré-compra? Vocês vão lá no catálogo. Quem tem interesse... Várias pessoas já fizeram hoje isso. Meu nome é tal. Meu telefone é tal. E eu quero as lâminas assim, assim, assim. Eu quero os números... Um, dois, três. E a quantidade, tá? É um exemplo. Quando as lâminas chegarem, aí eu já vou entrar em contato com essas pessoas que já fizeram uma pré-reserva. E aí sim, a gente vai concretizar e finalizar a compra, tá bom? De vocês. Não vou deixar ninguém sem lâmina. O meu propósito é trazer um trabalho lindo para vocês. O diferencial é esse. É que vocês vão ter esse trabalho como esse que eu vou apresentar para vocês agora. E outros ainda mais lindo com esse produto, tá bom? Então, quem não conseguiu comprar agora, depois entra em contato comigo. Tem meu WhatsApp e deixa já lá. Beta, olha, já vou deixar a minha pré-reserva. Meu nome é tal. Meu telefone é tal. Mesmo que tenha o WhatsApp lá, eu prefiro que vocês coloquem o nome, né? O WhatsApp e aí os números e a quantidade. Porque eu já vou fazer essa pré-reserva. E quando chegar, né? Porque é um produto internacional, eu entro em contato primeiro com vocês. Tá bom, minha gente? Então, aqui ó. A carlinha já está deixando. Está já no meu site disponível, tá? As lâminas. E eu ainda tenho alguma coisa. Então, eu ainda tenho algumas lâminas para quem quiser ainda adquirir alguns kits, tá? Do Padre Jolie. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem me perguntar, tá? Nazaré, você está me perguntando onde eu moro? Eu sou do Rio de Janeiro, tá bom? Então, vamos lá. Vamos falar sobre as nossas lâminas. Vou pegar uma aqui para que vocês possam ver, tá? As nossas lâminas, elas são de um tamanho 50 por 70. Então, é uma lâmina grande. Uma lâmina que dá para fazer vários projetos nela, tá? É uma lâmina diferente de tudo que vocês já viram aí. É diferente de slim paper, ou papel. É diferente. Porque ela é uma lâmina com uma gramatura... Ela é 18, a gramatura dela. Então, é uma gramatura extra fina, mas super resistente, tá? É um papel ecologicamente correto. Então, eu acho isso importantíssimo. É bem bacana isso. E o diferencial dela é que ela tem estampas, gente. Olha isso. Maravilhosas. Hoje eu vou trabalhar com essa. Ó, estampas maravilhosas. Beta, qual é a diferença dela? Para o... Tem muita gente aí se preocupando sobre a questão do... Como colar, como trabalhar com ela e tudo mais. E... Mas eu vou passar todas essas informações para vocês, tá? Ela é uma... Ela é uma decupagem. A gente vai fazer uma decupagem com ela, como todas as outras. Igual como a gente faz com guardanapo, com um papel mais fino. A gente vai fazer... Colar ela normalmente tudo direitinho. Vocês vão ver agora. Mas a diferença dela é que... É como se vocês estivessem imprimindo uma imagem na madeira, no galvanizado, no vidro. A gente pode utilizar de várias formas. E ela é linda. Ela traz... Ela remete, gente, a tudo que é aquilo do antiguinho. Aquilo que vocês sabem que eu amo. E que vocês também amam, viu? Deixa eu olhar aqui. O pessoal tá chegando. Tá dando boa noite. Isso aí, gente. Muito boa noite e compartilhando. Isso é bom, viu? É... Então... Ela é... O diferencial dela é esse. É o tamanho. Porque é uma lâmina, eu acho assim, super acessível. Quem adquiriu aí, viu que o preço dela é maravilhoso. E ela é com diferencial incrível. As nossas... Né? Nossas argentinas lá fora, né? Elas usam, na hora da colagem, uma cola específica, né? Uma cola permanente. Na verdade, é uma cola multipropósito. Minha gente, eu vou olhar um pouquinho, às vezes, pra baixo. É porque eu tô lendo aqui os comentários, tá bom? Porque aqui já não tá aparecendo mais. Mas aí eu tô lendo aqui embaixo. É uma cola chamada multipropósito. E é uma cola que elas utilizam, né? Que tem muito pouca água. É pouquíssima. É uma cola base de água, tá? Mas, Berta, não dá pra fazer com a nossa cola. Então, assim, eu quero dizer pra vocês, eu vou tentar trazer essa cola pra cá, tá? Não é uma cola cara. Mas a cola multipropósito, ela age assim. Ela é igual uma cola permanente mesmo. Ela é uma cola permanente. Você passa a cola, e aí você deixa secada. Você deixa mais ou menos secar em uns 30 minutos. E aí ela fica naquele ponto de pega, sabe? Aquele de pegazinho. E o diferencial dessa cola é que quando você coloca, vamos supor, aqui na madeira, ah, não ficou boa a localização da sua imagem na madeira, você pode levantar ela, tirar a lâmina e colar novamente. É interessante. Berta, vocês podem me perguntar, e a nossa cola nacional permanente, certo? Eu não posso falar ainda, porque eu ainda não testei, tá, gente? Eu não testei a cola permanente nacional. Mas eu irei fazer esse teste pra ver se dá pra fazer esse efeito, tá? Mas e aí, Berta? Dá pra colar com as colas normais? Dá pra colar com a multicolagem? Dá pra colar com a cola extra, branca? Dá pra colar tranquilamente. É uma decupagem como qualquer outra, tá bom? Pode impermeabilizar? Pode passar cera, pode impermeabilizar com o nosso verniz normal. É tranquilo, gente. Eu, como já trabalhei, eu só não trabalhei com papel de seda importado, né? E nem nessa gramatura. A gramatura era um pouco maior. Então, não, ele é tipo seda não, Madeleine. Ele é um papel de seda mesmo. A lâmina é de seda mesmo, tá? Ela é uma gramatura 18, bem fininha, mas bem resistente. É seda mesmo, tá? Então, eu já conheço, né? Eu só queria fazer esses testes e ele se comporta muito bem. E, gente, o bacana disso é que nós podemos fazer móveis, peças grandes. Sabe aquela coisa assim que às vezes a gente fica limitada com alguma coisa, sabe? Ah, Berta, tô falando até demais, né, gente? Vou começar a aula, tá? Ah, eu só queria dar essas explicações pra vocês porque é importante. Ah, sabe aquela peça aqui? Meu Deus do céu, será que isso vai dar certo? Porque eu tenho um pedacinho daqui, um pedacinho... Não, é uma... Gente, eu fiz a peça... Vou até mostrar aqui pra vocês. Vou pegar uma outra estampa. Eu tô apaixonada por essa estampa também. Eu não usei ela porque não tem quase. É... Tem 10... 10 lâmina só, gente. Pra vocês verem. 10 lâmina eu usei... É... Só tem 10 disponível ainda, tá? Talvez não dê pra vocês poderem ver tanto porque... Porque eu tô sem um papel branco atrás, tá? Mas olha aqui. É uma estampa muito delicada e muito grande. Então, o que você usar de um pedaço aqui vai sobrar bastante pra que você possa fazer outros projetos, viu? E... Sim, Vânia. É... É muito top, viu? É muito top mesmo. É algo assim surreal. Maravilhoso. E, gente, quem me conhece, quem sabe... Isso aí, gente. Já tem gente me chamando aqui no WhatsApp. Já podem vir pro WhatsApp. Carlinha, deixa aí o WhatsApp pra que o pessoal possa depois entrar em contato. comigo, tá? É um produto que vocês me conhecem, sabe? Que eu só vou usar coisa de alto nível. Então, quando eu já tô estudando isso há muito tempo e aí eu tive essa oportunidade. Viu? É... Tanzinha tá dizendo que a cabeça tá fervilhando. Se a só tá fervilhando, minha filha do céu, a minha aqui tá borbulhando, né? São composições maravilhosas. E vocês não vão precisar se quebrar muito a cabeça na hora de combinar as cores e os elementos. Tá bom? Lembrando que o grupo VIP tá fixado aqui nos comentários. O meu WhatsApp tá fixado aqui nos comentários também. E hoje, gente, eu quero contar aqui pra vocês também, né? Que eu vou baixar a câmera agora pra começar a peça. Que tem novidade por aí. Eu quero vir falar com vocês que vai acontecer a segunda edição do nosso workshop Divina Arte. Veta de meu povo. E eu vou falar uma coisa. Eu guardei um papel que eu não coloquei no catálogo pra utilizar nesse work. E a peça, vocês me conhecem, né? Sabem que eu, eu choro, né? A peça está assim, divina. Viu? Vou falando sobre isso no decorrer da nossa live. Agora eu vou suspender um pouquinho a câmera e baixar aqui, tá bom? Vamos lá, hein? Aí eu vou baixar um pouquinho pra cá, pra que vocês possam ver a mesa. Estão vendo bem aí, meus amores? Digam pra mim. Estão vendo tudo? Tem que baixar um pouquinho mais. Estão vendo? Tem gente que já está dizendo assim, já estou esperando as minhas. É verdade. Então, mais uma vez, eu pensei num projeto, né? Deixa eu pegar eles aqui. Bem bacana, bem fácil, bem rápido pra gente poder executar ele. E, né, claro, o meu marceneiro aí fez essa, essa, esse quadro maravilhoso com esse medalhão aqui. Gente, vocês estão vendo bem a mesa? Falem pra mim, porque aqui eu parei os meus comentários de Natan. Digam pra mim se vocês estão me vendo, se estão vendo bem. Calma aí. Vou esperar só vocês me darem esse retorno, tá? Vocês estão vendo bem tudo? Falem pra mim aí. É, tá perfeito, né? É porque aqui sumiu ao vivo. Calma, só um instantinho. Deixa eu pegar aqui o ao vivo que eu não tô vendo. É, então, mãezinha. Gente, vocês, vocês... Eu tô com a minha mãe hoje aqui. Desde ontem ela tá aqui me ajudando. Maravilhosa. Mãe? Achei aqui, gente. Achei o ao vivo. Ai, peraí, que não tá aparecendo pra mim. Apareceu agora. Ah, tá bom. Vamos lá. Agora apareceu. Então, eu pensei nesse projeto aqui, tá? Esse quadro maravilhoso, gente. É um quadro super bem feito. Ele é 12, tá? É um MDF de 12. Maravilhoso, ó. Todo trabalhar, tanto você pode usar assim pra baixo ou assim pra cima. Aí vai do teu gosto. Esse medalhão e esses corações. Eu pedi pra fazer uns corações mais compridos, tá vendo? Então, eu acho uma proposta muito bacana. Quebrou, gente. Minha unha quebrou. Regina, quebrou hoje. Abaço o caso, gente. Que nem não deu tempo da minha manicure consertar. Então, o que que eu fiz aqui? Eu pedi pra que fizesse mais longo, né? Porque isso dá amplitude na peça, aumenta e isso é ótimo. E aqui, a gente pode usar essa proposta, tanto pra lavabo, tanto pra entrada de porta pra pendurar a bolsa. A gente pode botar no quarto, que muitas das vezes a gente deixa tudo lá embolado. Então, alguma peça, uma camisa mais fina, a gente colocar lá. Às vezes a gente quer deixar um cantinho pra pendurar um chapéu também. É interessante. Então, é uma peça muito bonita, tá? Muito graciosa. Uma peça, assim, bem diferente aí de tudo aí que vocês já viram. É um quadro muito bonito. Lembrando que ele está disponível aqui no ateliê. Eu sempre monto um quadro, um kit top, que é um kit completo. E um outro, alguma coisa caiu aqui. E um outro básico, né? Então, eu sempre monto dois kits, tá bom? E esse aqui, eu ainda tenho alguns disponíveis e aí a gente pode montar aqui com as lãs. Agora, eu vou falar o que eu fiz aqui nesse outro... Nessa peça maior, tá? Eu dei... Aqui, a lâmina, você pode pintar tanto ela de branco, como ela de... Gente, a minha outra unha acabou de quebrar agora, um pedaço dela. Agora que eu vi. Você pode pintar de branco, de off-white, do seu gosto. Porém, eu, Roberta, no meu desenvolver aqui da minha peça, eu nunca gosto, assim, de pintar tudo de branco. Eu gosto de deixar um off-white porque eu gosto do envelhecido. Tá bom? Então, o que eu fiz? Dei duas demãos, deixando ele bem completinho, tá? Bem pintadinho. Tanto é essa peça, tanto o medalhão e quanto o coração, tá bom? Porque a gente vai decupar tudo. E em volta dessa peça aqui, em volta do medalhão, eu pintei de nude. Pintei uma demão, sequei, só em volta. Pintei outra e tá pronto, tá? Eu pintei de nude love, mas dependendo do projeto de vocês... Eu pintei com nude love, o projeto de vocês, vocês pintam... Ah, pode pintar de verde, pode pintar de azul. Aquele outro, vocês viram que eu fiz de azul, viu? Então, vamos lá. Vamos começar, né? O que acontece? Eu usei um puxador de pinos aqui, que a gente vai falar sobre ele, tá bom? Depois. Outras duas decupagens, tanto no medalhão como no coração, eu já fiz. Já envelhezei, já fiz tudo. Por quê? Porque é o mesmo passo, tá? Olha que coisa mais linda, gente! Olha isso, que lindeza! De repente, gente, é engraçado, os comentários somem aqui pra mim. Eu não consigo ver os comentários. Então, eu já fiz as duas decupagens, então tudo que a gente fizer aqui, a gente vai fazer aqui nesse também, tá bom? Vamos lá. Eu utilizei esta lâmina aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Eu utilizei esta lâmina. Vou abrir pra que vocês possam ver. Esta lâmina, ela tem três combinações, estão vendo? Agora voltou pra mim. Desculpa, gente. Parou na gisela aqui o comentário e eu não consegui ver o restante. Quebrou, gente. Quebrou bem no meio a ciência. Vamos seguir no bar. Essa estampa, olha que estampa mais delicada. Olha essa. Aí ela tem essa combinação de verde e essa combinação de lixo. Pra quem quiser adquirir esse kit aqui, pra essa estampa, eu ainda tenho três. Mas eu ainda tenho algumas outras. E conforme for, eu monto aí o projeto pra vocês, tá bom? Quem me conhece, sabe que eu monto os projetos, né? E o projeto de... Mas aqui não vai precisar de muita coisa, não. É só a lâmina mesmo. E a cor eu oriento a vocês pintarem, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui agora? Eu deixei, eu cortei. Pra mim, é mais prático... Gente, tô procurando a lâmina que eu cortei, não tô achando. Pra mim é mais prático cortar na placa e no chinete. Beto, não tenho essa habilidade, pelo amor de Deus. Nem pense nisso. Então, pode marcar com lapisinho. Você tira aqui o comprimento e a altura e a largura. Corta um pedacinho pra você não desperdiçar. E aí você monta o seu... Guarda a sua lâmina. O restante eu guardei, tá bom? Deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Gente, tô começando agora. Chegou atrasada, não. Então, eu deixei essa parte maior pra poder fazer a decupagem. Lembrando que você pode fazer a decupagem tanto como cola branca extra, multicolagem. E aí, é com vocês, tá? E eu depois vou tentar uma cola permanente que eu não tenho aqui. Mas vou comprar uma nacional pra ver se dá certo. E depois qualquer coisa eu falo pra vocês, tá bom? Perdeu não, Maria? Aí, o que que acontece? Você pode passar cola nele todo ou pode passar cola por partes, tá bom? Quando for a peça grande. Pra isso, a multipropósito, que as argentinas usam, é pra essas peças maiores. Mas dá certo, tá, gente? Com a nossa cola. Eu vou ficar em pé pra eu poder visualizar, tá bom? Eu vou passar um pouco de cola aqui, ó. A gente pode passar a cola e depois alisar com um rolinho, tá? Que é pra não ficar acúmulo. É... Vou pegar um puninho aqui, só pra tirar esse excesso que fica aqui, que eu não gosto. Vou só fazer isso aqui, só pra esticar a sacolinha. Vou posicionar aqui, ó, no meu papel. Ó como é que é simples, ó. Não tem mistério nenhum. Venho com a minha mãozinha, ó. E venho esticando. É isso aí, gente, ó. Tá vendo? Porque é uma peça... As outras partes, gente, que é o medalhão e o coração, eu fiz direto. Não precisei fazer isso. Mas eu tô falando pra vocês que é algo que... Vocês podem, aí, sentir inseguros. Então, eu prefiro fazer mais detalhadinho pra vocês, tá? Isso é porque vocês sabem que a tia... Passei a tinta, sim. Passei a fiozinha. É... A depagem, gente, ela tem que ter sempre o fundo clarinho, tá? A não ser que você queira dar um outro propósito pra ele, tá bom? Depois eu vou vir com plástico. Agora, por enquanto, eu vou vir só com a cola. Eu vou já ler o que vocês estão colocando, tá? Quem quiser fazer com branco, gente, o fundo, pode fazer com branco. Não tem problema nenhum, tá bom? É porque eu, Roberta, gosto de dar o meu fundo mais... Vamos dizer assim, mais queimadinho, né? Aquele branquinho sujo que vocês sabem que eu gosto. Passei aqui agora. Gente, tem alguém aqui da retina? Seja muito bem-vinda. Ó, agora, gente, ó. Colei aqui, vou vir aqui, vou sentar novamente, ó. E aí eu venho fazendo aquele mesmo trabalhinho que a gente faz, tá? É... Olibritos, é isso? Seja muito bem-vinda, querida. Sim, passei off-white, Maria. E aqui a gente estica, tá bom? Normalmente, ó. E fica perfeitinho. Eu, Roberta, gosto de tirar... Gente, vou chegar um pouquinho pra cá, tá? Eu gosto de tirar primeiro, antes de fazer a impermeabilização, tá bom? Eu vou tirar aqui rapidinho. Gente, olha que estampa maravilhosa. A minha cupia tá preservada, tá? Porque eu quero fazer um trabalho nela. E aqui, ó, tá vendo esses pedacinhos, gente? Guardem esses pedacinhos, porque... É... Guardem num envelopezinho. Ah, gente, lembrando uma coisa. Deixa eu só falar desse pedacinho, que eu lembrei de algo que eu quero falar pra vocês. Guardem, porque são coraçõezinhos, são detalhes. Então, assim, esse... Esse, eu acho muito legal. É... Eu sei que teve já pessoas que pediram aqui mais de um quadro, tá? Eu acho ele legal, porque é uma peça vendável o ano inteiro. E pra você que gosta também de presentear, é um presente único, tá? Único mesmo. Me lembrem que eu tenho algo importante pra falar, mas eu quero falar sobre essa questão de decoração com vocês. Só um minutinho. Deixa eu só acabar de fazer isso aqui. E aqui, ó, não pegou uma colinha. Deixa eu passar aqui. Deixa eu passar aqui. E aqui atrás, esse meu pedacinho. E agora, o que que eu vou fazer? Vou passar uma cola. Maria de Fátima, muito boa noite. O papel é de seda. Fernando, você que talvez tenha chego depois, compartilha a live, que aí você pode assistir depois, tá bom, querido? E aqui a gente faz aquela mesma coisa, tá? As peças decorativas, gente, elas estão muito em evidência. Muito. Eu acho que são peças que, elas são práticas e, ao mesmo tempo, ela tem um diferencial muito grande. Então, assim, é uma coisa bacana da gente investir, viu? E a peça decorativa, ela, eu acho que ela fica assim, dá um charme muito grande, né? No nosso lar, no nosso cantinho. Então, isso é importante. Ela é normal, como todas as outras, suspende um pouquinho. E depois, como seta, ela baixa, tá? Eu vou secar aqui. Lembrei. Outra coisa que eu quero falar com vocês. As lâminas, gente, se por acaso, é... Ela... Ah, tá amassadinha. Eu guardei, amassou a minha lâmina. Não tem problema. É claro que não pode ser um ferro avapor, tá, gente? Vocês vão pegar o ferro, vão deixar ele morninho, vão pegar uma camisa de malha branquinha ou uma fraldinha, colocar por cima e aí vocês vão passar, tá bom? Então, a lâmina, vão passar ela e ela vai ficar lá, perfeitinha pra vocês poderem utilizar, ok? Boa noite, boa noite, Rochelane. Boa noite, Lu. Regina, querida, muito boa noite. Tem gente chegando ali agora. E aqui... Deixa eu fechar essa... Essa... E aqui, assim, gente. Eu já ensinei isso pros meus alunos. Isso é uma dica muito importante. O meu soprador, gente, tá sempre... Vocês estão me ouvindo bem? Eu tô com o soprador ligado. E eu quero saber se vocês estão me ouvindo, pra eu continuar falando. Porque às vezes eu tô falando e vocês não estão me ouvindo. Boa noite, Edir, Elizabeth de Melo, Luciene, muito boa noite. Maria de Fátima. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Mesmo com soprador, assim, né? A Solange falou assim, o meu soprador, ele tá fraquinho, gente. Por isso que ele tá demorando a secar. Não sei o que que aconteceu. Vocês estão vendo que eu tô com a mão aqui, ele tá bem fraquinho. Então, tá demorando um pouco a secar. Ó, eu vou só... Como vocês me conhecem, tem um pedacinho aqui que eu tirei a tinta. Eu só vou passar uma tintinha bem de levinha aqui. Só nesse lugarzinho aqui que eu descasquei um pouquinho. Não precisava, né? Mas deixa eu consertar. É... Eu quero falar pra vocês que quando aperta, ficou uma ruguinha ainda, tá? O que que eu faço pra tirar essa ruguinha? Vou dar um quilo do gato agora pra vocês, tá? É só secar esse nudezinho aqui que eu coloquei. Vou tirar um pedacinho de papel que ficou. Neide, boa noite! Muito obrigada! Neide de Uberlândia. Qual tinta, Maria? Olha, gente, eu usei a off-white. Essa daqui é no de nove. E a do fundo eu usei a off-white. Pode ser chalk paint, gente. Ó, eu usei a chalk trigo, tá? Porque eu tô sem off. É... Cadê a minha... Deixa eu só tirar um pedacinho da lâmina. Eu sempre falo de algumas ferramentas. Ficou só uma pontinha aqui, gente. De algumas ferramentas que são importantes para a nossa... Nosso trabalho. Por favor, quem não tem essa dobradeira, compre. Que ela é importantíssima. Fiz a minha decupagem. Quero... Botei a cola. Colei. Meu papel ficou com alguma ruguinha. Passa a cola para impermeabilizar. Bote o plástico por cima, ó. E vem com a dobradeira. Gente, ela é top. Eu, Roberta, eu tenho um particular que eu não gosto de passar direto no papel, não. Tá? Eu gosto de vir aqui e tirar qualquer imperfeição que talvez tenha ficado aí, ó. Pode vir assim, ó. Eu quero mostrar e é muito top, tá? E olha, gente, que coisa mais linda. Olhem essa estampa. Para para tudo isso aqui. Olha que lindo. Gente, vocês estão me ouvindo bem? A Sandra está dizendo... Alguém... Não é a Sandra, não. Mas alguém falou que não está me ouvindo. A Silvia está dizendo que o som está ruim. Será que é só para a Silvia que o meu som está ruim? Ó, a... A Mariela está ouvindo bem. Está normal, o som está perfeito. Então, para quem está ruim, deve ser a internet aí de vocês, tá? Está ótimo? Então, tá bom. Vou continuar, tá? Gente, nossa, peraí. Passou rápido. Para mim, está perfeito. Boa noite, está ótimo. Então, qualquer coisa, o pessoal sai aí que está ruim e volta novamente. Está bom. A imagem também está muito boa. Está ótimo? Olha que lindo, gente. Não é lindo isso aqui? Contem para mim. Olha essa estampa que maravilha. Lembrando que... Está normal, né? Então, vou continuar. Porque eu ainda tenho algumas estampas aqui. Tenho dez lâminas só, tá? É porque, às vezes, é o chiado também do soprador. Tá bom, gente? Então, o que eu fiz? A lâmina aqui, gente, tem essa estampa, como eu falei para vocês. E tem a listrada. Eu utilizei a... Ui, peraí. Eu utilizei a listrada. Fiz a decupagem na listrada. E utilizei no coração a estamparia de cima. Tá bom? Sim, Cláudia. Essas lâminas de seda, gente, tem aqui no ateliê. Está fixado aqui no ateliê o meu site. O meu contato também, tá bom? Tudo aqui. Lá vocês vão saber de tudo. Lá tem especificação, tem tamanho, gramatura, valor, tá? Então, aqui, é isso aqui. Agora, a gente vai trabalhar uma técnica aqui em cima. Então, a minha proposta é essa. Olha que coisa mais linda, gente. Olha isso. Só assim está lindo, né? Então, está ótimo. Vamos lá. Aí, o que que eu vou fazer aqui? Eu já falei pra vocês, né? Que eu amo, amo. É algo que eu não fico sem. É o meu pincel de efeito. Tá bom? Tá, Rô? Rô, depois manda mensagem pra mim, tá? É o meu pincel de efeito. Esse pincel aqui é mágico e poderoso. Gente, é muito, muito bom. Deixa eu botar aqui na água. Deixa eu só pegar um lencinho. Eu não passo a minha bandejinha aqui rapidinho. Tá com cola. Gente, até aqui tudo bem? A mesma estampa, tá? A mesma estampa que eu usei aqui, eu usei no coração. Então, vocês sabem que eu gosto de fazer essa brincadeira, né? Então, eu usei a listra e aqui em cima essa. Beto, eu poderia utilizar o verde também, que tá aqui, ó? Claro que poderia. Ó, ele tem o verde também nessa mesma estampa, que é maravilhoso. Claro que poderia, tá? Agora, o que que eu vou... Gente, quem tiver interessado, tá? A Gisele falando... Oi, Gi, você tá aqui, meu amor? Ó, quem tiver interessado nos papéis, quer falar um bocadinho comigo lá no WhatsApp. Beto, quero conversar um bocadinho. Tô brincando, gente. É... Só pra descontrair. É... Pode me chamar, tá bom? Pode me chamar no WhatsApp, que eu vou ter o prazer de atender vocês, tá? Então, o que que eu vou fazer? O meu pincel tá seco. Eu vou colocar um pouquinho do meu Nude Love aqui. Quem adquiriu o kit, gente, quem quiser pedir o kit, pode me chamar aqui no WhatsApp. E eu vejo a lâmina pra vocês utilizarem e façam a sugestão da cor, tá bom? Ó, peguei um pinguinho de tinta, carreguei o meu pincel, tá? Esse pincel também tem aqui no ateliê. Eu vou descarregar ele aqui num paninho seco, tá? Daí uma, minha linda! Boa noite! E vou vir aqui fazendo uma sombra, esfumando. Ui! Pode ser, gente, que no vídeo não dê pra vocês verem muito a diferença. Mas, é maravilhoso, tá? A sombra fica suave, sutil e muito graciosa. Essa é a primeira sombra que eu vou fazer. Isso, gente, eu fiz no medalhão e no coração também, tá bom? Ó, eu venho fazendo essa sombra em volta do meu papel todinho. E aqui eu venho fazendo em volta dele todinho, tá? A Carlinha tá deixando aqui o nosso catálogo, contato, pra que vocês possam entrar aí conosco, né? E aqui vocês começam a ver que a sombra já começa a aparecer. É, ele é mágico esse pincel, é top. E aqui a gente vem fazendo nele todo, tá bom? Eu não tô colocando força, eu tô só esfumando ele. Essa é a minha primeira sombra. Se for necessário, a gente carrega um pouquinho mais e bate, tá? Eu estou usando pra sombra o meu Nude Love, mas pode ser qualquer nude que vocês tenham, tá? Esse nude é da minha paleta, mas pode ser, é porque eu não conheço, pode ser, acho que rosa, rosa antigo, né? Da Acrylexi, também serve. Vem aqui com uma pontinha aqui. É, e assim eu venho fazendo nele todo, tá bom? Agora, enquanto eu tô acabando de fazer essa sombra aqui, eu quero falar um pouquinho pra vocês. Sobre essa novidade que tá vindo por aí, que é a nossa segunda edição do workshop Divina Arte Vida. Gente, pensa num dia maravilhoso. Foi esse dia do nosso orque. Foi assim, simplesmente, mágico. Fala pra mim quem estava no dia do orque. Eu vou fazer a segunda sombra agora, que é o efeito, tá? Deixa eu só levantar um pouquinho aqui, pra eu falar com vocês. Quem estava no meu orque aqui, falem pra mim. Quem estava no orque, a primeira edição. Sei que Maria estava, teve outras pessoas que estavam no orque também. Falem aqui quem estava no orque. Gente, pensa num dia, assim, top, tá? Top aí das galáxias foi esse dia. Foi um dia, assim, memorável. Que nós fizemos... A Maria tá dizendo, ó, que o orque foi muito bom. Que nós fizemos essa peça, que foi o relógio facinho. E ele é lindíssimo, maravilhoso. Foi um dia, assim, super diferente, né? Porque eu não estava muito... Eu não sabia, né? Eu tinha expectativa, porque eu não conhecia. Eu não queria ver o rostinho de vocês. Que foi um dia muito, mas muito especial. Então, esse dia, a segunda edição, está aí chegando. É... Ah, a Maria já estava dizendo que estava com saudade. Foi, ó. Suzana também... Oi, Su! Tudo bem, amor? A Su também estava lá. Tinha muita gente lá. E tinha pessoas que não puderam participar no dia, né? Que não tem problema, né? Isso fica gravado e a gente conversa sobre isso. Mas pode depois ir instalar também, de ver. E foi um dia, assim, maravilhoso, viu? Então, está chegando aí a segunda edição. Só que para a segunda edição, gente... Eu só acabei de limpar aqui tudo, que é para poder... Eu poder ir para a segunda sombra, onde é o outro efeito, tá? É... Oi, Ângela, amor! Ó, a Ângela também, está lá no nosso... Estava lá no nosso work também. Não estava no dia presente, mas ela com certeza assistiu. Gente, o som está ruim? Ou vocês estão me ouvindo bem? Fale para mim. O som está ruim, gente, ou não? Tem gente... Gente, às vezes o som está ruim, não é nem por... Foi por... Não é por mim, não. Às vezes é por causa do... Oi, Leila! Às vezes é a internet de vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Está perfeito, tá? Então, como é que vai funcionar esse nosso... Esse nosso segundo work, né? Ele tem um grupo... Segundo work da segunda edição. Ele tem um grupo exclusivo, tá? Um grupo exclusivo para a gente falar só do nosso workshop. E vai ser o máximo, gente. E vai abrir as inscrições para esse work no dia 18 do 5, semana que vem. Tá? Ele vai abrir aí as inscrições. Então, gente, ó. Vai ser um grupo exclusivo para isso. Para quem estiver lá nesse grupo exclusivo do workshop, vocês vão saber de todos os detalhes, de todas as surpresas e vão garantir a sua vaga primeiro. Porque muitas das vezes é o que eu falhei. É o que aconteceu com o grupo VIP, com as lantas. Quem não estava no grupo VIP, ou às vezes não viu por alguma coisa, o dia é muito complicado, sei disso, não conseguiu pegar as lantas agora de primeiro, né? E é o que pode acontecer com a nossa segunda edição. Só que a segunda edição é diferente. Se acabar as vagas, não tem como a gente fazer nada. Porque a sala tem um limite de pessoas. Então, gente, é necessário que vocês entrem para o grupo exclusivo do WhatsApp, tá? Porque aí é uma lista de espera que vai ter aí do nosso workshop. Se preparem que é dia 18, hein? E eu vou contar uma coisa para vocês. A peça, gente, olha, me transportou para outro lugar, viu? E aguardem, e aguardem. Vamos para a segunda etapa? Vamos para a segunda etapa. Então, já fiquem ligadinhos aí. Ó, a minha equipe já está colocando aqui, ó, o grupo VIP da lista de espera, tá? Do workshop. Já entra para esse grupo. Ah, Beto, eu não sei se eu vou poder... Gente, entra primeiro, para depois vocês saberem, ficarem por dentro de tudo. O importante é vocês estarem lá dentro, para que vocês possam aí garantir a vaga de vocês, viu? Ó, ela já está colocando aqui. Não, Neide, calma, eu não fiz nada. Eu estava só limpando os pincéis, tá ok? Muita calma nessa hora, um passinho de cada vez. É... Vamos lá. Ó, aqui ele já... Já fiz a primeira sombra, tá bom? É... E tem, Maria? Tem que entrar sim para o grupo, tá? Vou sair agora. Ah, amor, depois você assiste, não tem problema não. Com outro pincel sequinho, tá bom? Com outro pincel sequinho, eu vou pegar aqui, ó, e vou pegar a minha tinta trigo, tá? Que é a 853, tá bom? Com outro pincel. E aí eu vou bater... Vou tirar o excesso. E aqui... Silvia, o... Opa, tem muita quantidade. A gente tem aqui, ó... Acabou de colocar aqui embaixo o meu catálogo, tá? Esse pincel você encontra no meu catálogo, porque eu tenho um catálogo aqui no ateliê, tá? Que eu tenho alguns produtos disponíveis para você. E eu vou vir fazer a segunda sombra, tá? E aí eu vou fazer um estonado aqui nessa parte. E eu deito o meu pincel e venho trazendo... Agora vocês estão vendo aí, né? O pigmento para cá, tá bom? E olha que lindo que vai ficando, gente. Olha que maravilha isso. Ele é suave, ele não marca. Eu vou fazer aqui em cima primeiro, e aí depois eu trago para fora, tá? Vocês estão entendendo tudinho? Bernadette, muito obrigada por compartilhar, viu, querida? Gratidão. Ó, tiro o excesso. A minha mão tá bem nevinha, ó. A mão pode estar apoia-aberta. Não tenho esse jogo de munheca. Apoie a mão e, ó, e arraste o pincel. Ó. Tá? Chalk e trigo, gente. Estou apaixonada por essa... Ela faz um efeito maravilhoso. Ó, ele vem esfumando. Vou trazer um pouco mais para cá. E aqui é... Agosto, tá bom? Se vocês quiserem um pouquinho mais, não tem problema. Ó, venho aqui. Vou estonar um pouquinho aqui e fazer uma sombra. Vou vir aqui também, ó. Sombreando. E fica lindo. Olha isso, gente. Isso, gente. Entrem no grupo do ORC, para que vocês possam ver todos os detalhes. Ó, eu confesso para vocês, eu sempre falo sobre isso. Não é porque eu sou professora, não. É porque eu sou apaixonada com o que eu faço. É... Foi um dia de muito aprendizado, tá? Não é só que eu passei, não. As meninas. Eu aprendi muito com as meninas. É... Foi, assim, maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Mesmo. Muito, muito bom. E... Fora todo conhecimento. Então, assim, é muito... É muito acessível, sabe? E... A entrega é maravilhosa. Olha, gente. Olha isso aqui que espetáculo. Olha. Não fica perfeito? Eu vou fazer o quê? Eu vou dar só uma envernizadinha. Eu vou secar e vou dar uma envernizada, porque eu... Eu... Eu vou colar já os elementos aqui depois, tá? É rapidinho aqui. Aí eu vou para a parte do... Esté, eu dei uma... Você entrou agora, Esté? Eu dei... Eu espumei com... Eu fiz a primeira sombra com nude. E a segunda sombra com trigo. Eu vou deixar o pênis. Eu vou só dar uma envernizada. Eu vou deixar de lado enquanto eu preparo as... Eu preparo as minhas... Meus apliques. Verniz da preferência de vocês. Pode ser fosco, pode... Eu quero fazer isso aqui para que vocês possam ver mesmo, na prática, que dá tudo certo. Viu? Vocês podem usar aí o verniz da preferência de vocês, tá bom? Tica um pouquinho, mas não tem problema. Depois você assiste, tá? E essa estampa é... Gente, é difícil falar das estampas, tá? Todas, todas são muito lindas. Todas são especiais. Porque, né, foi a tia que escolheu todas elas. Então, para mim, todas são lindíssimas, maravilhosas e, assim, super diferentes. E vou botar aqui atrás, só para secar. E aí, vocês podem escolher aí, na hora de montar o kit de vocês, a ideia aí que vocês quiserem, tá? Que vai ficar lindo. Gente, não reparem a unha da tia, não deu tempo de fazer. E ainda quebrou. Aquilo que caiu no chão com o pedaço da minha unha quebrou, gente. Ó, eu utilizei dois moldes nesse projeto, tá? Vou botar esse aqui atrás, tá bem? Utilizei dois moldes. Eu quis utilizar, utilizei esse aqui que eu usei no último... Na minha última live do Faça Você Mesmo, tá? Não, o acabamento, Regina, é top. Eu sou, adoro um acabamento, né? É comigo mesmo. E aí, eu faço o primeiro, que é para escurecer, e o segundo, que eu acho lindo. Eu vou utilizar esses dois arabescos. Então, quem já tem, não precisa adquirir. Teve muita gente que já tinha comprado esse na outra live comigo, E aí, só comprou o de joia, tá bom? Então, vamos lá, Leila. O que que acontece? Quando eu faço... Essa peça não é biscuit, tá bom? Essa peça aqui é aquela resina mágica. Quando tem o biscuit... Se você fizer, pode fazer de massa flexível, pode fazer de massa para biscuit. Eu uso uma tinta como base, como dessas duas. Um off-white, bato ali. Eu não uso primer, tá? Eu usava primer aqui, nessas de plástico. Só que, depois que veio a chá, o quê? A chá, o primer. Eu não uso. Eu uso essa minha como base, a trigo, gente. Vamos facilitar a vida, né? Então, aqui, vocês podem ver. É a que eu vou fazer, porque essas outras já estão prontas. Só não estão sombreadas, ó. Mas, eu vou utilizar essa, que eu já passei a trigo, dando batidinha. E essa aqui, eu já preparei, tá? E, olha, eu vou usar essa, gente. Gente, não olha para a minha unha, hein? Ó, e eu utilizar essa joia em cima. Nem eu, vocês me perguntaram, Berta, quanta criatividade, né? E eu vou utilizar essa em cima do puxador de pinos. Que é um puxador grande, que eu coloquei na peça, tá bom? Vamos lá agora. Vamos pintar. Vou pegar um pouquinho. Ai, deixa eu pegar aqui. Ele já estava úmido de de manhã. Deixa eu só tirar aqui. Eu vou usar um pouquinho do meu Woodlove. Só um bocadinho. Respondi para você, né, Leila? Não usa o prato. Uso a tinta chalk e trigo. É ótimo. Faça isso, minha flor. Você vai amar. Eu venho aqui, ó. Eu adoro esse pincel, assim, parece um pincel de broxinha, né? Ele é um pincel que é usado muito em tela. É barato, não é caro, não. E eu pinto todo, dando batidinha. Porque eu gosto de dar, deixar ele bem traspinho, tá? Sim, é verniz. O meu é fosco, tá, gente? Eu prefiro. Fiz isso aqui. Aqui eu trouxe outras joias que vêm, tá? Nesse molde. Ele é lindo, gente. Ele tem cada um mais lindo que o outro. Olha esse. Tem aqui no ateliê, que é o molde de joia. Aí, eu vou pegar um lencinho. Vou pegar um lencinho. Deixa eu tirar um pouco dessa água, desse lenço. E venho aqui dando, fazendo a minha limpezinha. É isso que eu venho fazendo nele todo. Tá ótimo. Isso eu fiz nesses dois. Vou secar, tá bom? E vou ler aqui o que vocês colocaram aqui pra mim. Pintei. Aí, eu vou... Não vou falar agora, não. Porque vocês querem que tá dando barulho aí. Deixa eu acabar de secar aqui. Deixa eu secar o quadro. Estão me ouvindo? Eu pintei o meu pinus também com a tribo. Tá? Uma de mãozinha só, ali cheio, normalmente. E agora, eu vou montar, pra colar, pra mim poder fazer a sombra daqui. Estão me ouvindo bem. Muito bem. Vamos lá. Como é que eu fiz aqui, ó? Pra quem for adquirir o kit aí, pra vocês poderem saber como é que eu fiz, tá bom? Primeiro, eu posiciono... Primeiro, eu posiciono... Deixa eu tirar isso aqui, gente. Primeiro, eu posiciono... Essa minha peça aqui. Assim, ó. Eu posiciono ela aqui primeiro, tá? Por quê? Porque eu vou ver onde eu vou colar. Porque eu quero encostar, porque vocês sabem que eu faço tudo meio que pensando, né? Pra dar um sentido. Então, eu posiciono aqui primeiro. Posiciono aqui, posiciono aqui, ó. E vejo, gente, quem tiver interesse no kit, é só me chamar no WhatsApp, tá? Que eu passo, tudo direitinho. Mas tem tudo aqui no... Aqui embaixo, tá? No rodapézinho aqui tem tudo. Contato. Tudo isso. Aí, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar minha cola... Vou pegar minha cola que eu esqueci. Peraí, tá, gente? Vou pegar minha cola universal. Vou pegar minha cola universal. Vou dar a limpezinha desse bico. Então, gente, o coração era as mesmas etapas. Eu já tô me estendendo aqui, senão fica muito longo, tá? Eu fiz a decupagem aqui e a mesma decupagem que eu fiz aqui. E a mesma decupagem que eu fiz no coração, tá bom? E aí, eu fiz uma sombra de nude, sequei e fiz a sombra F-White, tá? A mesma coisa eu fiz nas três partes. E aqui eu fiz um arranjozinho, ó. Fiz um lacinho e colei aqui com cola quente, porque senão fica muito extensa. Agora eu vou colar, ó. Vou vim aqui com a minha cola. Vou botar aqui. Eu gosto de colar com a universal. Eu vou colar primeiro e depois eu vou fazer a sombra. Tá certinha. Ainda vou fazer uma sombra ali, tá? Nos arabescos. É uma peça, gente, simples. É claro que eu tenho que dar todas as explicações aqui pra vocês. Mas vocês fazem super tranquilos. E belíssima. Muito, muito bonito. O que que eu vou fazer agora? Eu já vou colar aqui. Vocês podem colocar fita banana atrás. Eu botei um pouquinho de madeira, tá vendo? Eu colei um pouquinho de madeira. E eu vou colar aqui no meu medalhão. Gente, alguma dúvida? Fale pra mim. Se tem alguém com alguma dúvida. Beta, quero tirar alguma dúvida. Pode falar, tá? Eu tô aqui, mas eu tô ligadinha em vocês aqui. Vou posicionar bem no meio. Eu solto ele aqui e faço a minha medida. Certo? O que eu boto atrás pra pendurar é... Não botei ainda, né? Mas é um triângulo, gente. Eu uso um triângulo e é parafuso, tá? Sem nada demais. Mas é o que a gente faz sempre. Eu gosto do que aquele que é a parafusa mesmo. Eu gosto de... Aquele que a gente usa aquele preguinho fininho, não. Não gosto daquele, não, viu, gente? Eu gosto do que é a parafusa. O que que eu ia falar pra vocês? Ah, queria falar. Ah, a peça do Burke, né? Eu fiz um desenho maravilhoso dessa peça. Um projeto ali em dia, vocês vão ver. E é um papel exclusivo. Que eu não coloquei no catálogo. Deixei só pro work. Vou colocar as gotinhas de tec só pra... Colar aqui, estampando. Mas eu boto branca. Aqui fica mais fácil, tá vendo? De eu posicionar o meu meio. Fica bem mais fácil do que eu colocar essa. Por isso que eu falo, que tudo a gente tem que pensar, né? Se eu coloco essa, podia ficar uma diferença aqui. Eu não quero essa diferença. Eu quero bem certinho. Eu vou colar. Eu aparafusei, porque ele tem um furo aqui. Meu esposo fez aqui pra mim até. Mas esse aqui eu vou colar e depois eu vou aparafusar. Vou colocar aqui nessa ponta. Sim, Madeleine, o verniz... É por isso que eu quis envernizar normal. É o nosso verniz que a gente tá acostumada a usar aqui. Não tem verniz diferente, não. Ah, tem que passar isso aqui. Não, é tudo normal. Gente, olha que lindeza. Ai, que tudo tá. Já tá lá no grupo. Isso aí, gente. Vamos entrar no grupo. No grupo pra esse dia maravilhoso. Aí eu vou colar a nossa joia aqui também, aqui em cima. E eu vou fazer por último a sombra. Ok? Por último eu vou fazer a sombrinha. Que aí é o tempo que vai dando aí pra colar. Vou pegar o meu pincelzinho, que tá aqui. Vou colocar aqui um pouquinho de trigo. Isso aí, gente. Vamos entrar pra vocês poderem... Vocês vão babar quando vocês forem ver essa peça. Tá maravilhoso. Maravilhoso. E lá no grupo, gente, ele é exclusivo porque nós vamos falar só do nosso orque. E o lançamento é dia 18, tá? Dia 18 a gente lança... Opa, tô fazendo besteira. A gente lança o... É... Abertura. Então, são vagas, são limitadas. Deixa eu pegar um outro aqui. Sim, gente. O mesmo processo que eu fiz nesse aqui, eu fiz nesse e fiz na joia, tá bom? O mesmo processo. Peguei, pintei de trigo, depois que eu pintei de trigo, sequei, e aí eu fiz o quê? Peguei, pintei no de love, tirei o excesso com paninho. Isso eu fiz no arabesco. Opa, ainda não tá colado. E na joia também. Tudo tem seu tempo de cura, né, gente? Ela... Ela precisa desse tempo. Deixa eu virar pra poder fazer aqui. Ai, que lindo. Maria dizendo que a peça vai pra sala nova. Isso aí, Maria. As coisinhas da Maria estão tudo prontas. Vamos lá. Quero levantar pra vocês aqui. Deixa eu baixar aqui um pouco. Opa, baixei demais. Deixa eu me arrumar, que eu quero aqui mostrar a nossa peça. Não, esse pincel é top. Não, gente, eu pedi de todo mundo, tá? Os trocentas caixas estão todas aqui. Quem quiser acrescentar alguma coisa, só chamar, tá bom? Que eu acrescento aqui pra vocês. Ai, agora eu quero que vocês me falem. Não vai embora não, tá bom? Quero que vocês me falem desse projeto. Gente, tá todo mundo coladinho assim. Olhem isso, gente. Olhem que delicadeza. Olha aí. Dá sim, Val. Dá sim. Tá tudo aqui ainda, tá? Gente, quem for me chamar no... Não tira foto não que eu tô falando. Pera aí, gente. Eu vou... Pera que eu vou baixar um pouquinho mais isso aqui. Quem quiser me chamar no WhatsApp, pode me chamar, tá bom? Agora sim. Pode me chamar, só não vou atender hoje, tá, gente? Que eu tô assim exausta. Mas amanhã eu atendo todo mundo. Agora sim a tia vai levantar. Olha, gente. Olha que trabalho magnífico. Falem pra mim. O que vocês acharam? Lindo, né? Não tá maravilhoso? Agora vamos preparar pra foto que eu vou ver aqui o que vocês estão falando. Vamos preparar pra que vocês possam botar lá nas redes sociais. Deixa eu tirar aqui, me ajeitar. Foi, gente? Agora é um prazer que vocês possam postar aí essa live maravilhosa. Lembrando, gente, que o meu envio aqui é muito rápido. Alguém perguntou qual o tempo de envio. A maioria das lojas enviam em 7 dias úteis. De 7 a 15 dias úteis o nosso envio aqui é bem mais rápido, tá? Mas fiquem aí à vontade, tá? Pra poder conhecer os nossos produtos. E é um projeto, assim, top, gracioso, que vai ficar bonito em qualquer ambiente. Em qualquer ambiente, em qualquer cantinho que vocês colocarem. Lembrando que eu ainda tenho algumas lâminas pra que vocês possam montar aí o kit de vocês. E vocês têm aí a minha ajuda. Então, todos gostaram? Acharam lindo, maravilhoso? Eu amei esse projeto. Super rápido. Aqui, ó. Ó, a Leila tá falando. Super rápido o meu envio. Eu adoro. Leila é a nossa cliente. E essa proposta linda que eu quis trazer pra vocês. Olha os dois projetos. Tanto o nude quanto o azul. Olha que lindo. Um mais lindo do que o outro, viu? Lembrando, gente, que o grupo... Nós temos aí qualquer coisa. Me chamem no WhatsApp pra que vocês possam entrar na lista de espera das novas lâminas, tá? Que vão chegar, e acredito que em 20 dias, mais ou menos. Mas vocês precisam deixar a pré-venda aqui comigo, tá? Já tudo por escrito. Então, assim, gente, muito obrigada pela presença de todos vocês. A live tava... A sala tava cheia. E eu espero vocês lá no nosso grupo exclusivo do WhatsApp pra segunda edição do nosso workshop Divina Arte Vintage. Vai ser um dia maravilhoso. Bom? Ó, um beijo grande. Vamos postar aí essa peça linda, maravilhosa. E quando vocês fizerem, eu tenho prazer que vocês me marquem. Ok? Um beijo, gente. Uma boa noite pra vocês. Tchau, tchau.